Música Filho de nobre gadetona Moacir, não conseguia decorar nem escrever direito a saída do ator e cantor Moacir Franco do SBT, e do elenco do humorístico A Praça é Nossa, esconde muito mais coisas do que o público imaginava. Em entrevista para o programa TV Fama, o diretor e filho de Carlos Alberto de Nóbrega, Marcelo de Nóbrega, falou sobre a demissão de Moacir. Moacir estava cansado, 81 anos de idade. Ele teve um problema na cabeça, não conseguia decorar direito o texto, não conseguia escrever direito, então estava na hora dele se aposentar e ele mesmo dizia isso, falou Marcelo, que é diretor do programa de humor no SBT. O rapaz foi ali e também disse que a audiência do quadro de Moacir não era tão boa como antes. Quando Moacir entrava caía, realmente, um pouquinho, afirmou. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega justificou. Talvez ele como diretor veja de um lado o Ibope. Eu vejo no geral. Carlos Alberto de Nóbrega tem medo do fim da Praça é Nossa. Ainda sobre a dispensa de Moacir, Carlos comentou. A demissão não afeta o programa, e sim a emissora, porque se meu programa dá um milhão de lucro, há três que dão um milhão de prejuízo. Mas não pode tirar os programas do ar. Tem que haver uma compensação. Silvio Santos pensa na emissora. O diretor artístico, na programação. E eu penso na Praça. O meu problema é a Praça, disse. Sobre a relação de amizade que já dura 61 anos com Moacir, Carlos revelou. Eu sou muito grato ao Moacir. Ele levou meu pai até Tupi do Rio para ver se arrumava um trabalho para ele. Falei para o Marcelo que, enquanto eu estiver na Praça, o Moacir vai entrar quando ele quiser, vem na hora que quiser, se quiser gravar grava, porque sou eternamente grato, disse. E completou. Quando meu pai teve um câncer, a primeira pessoa que chegou em casa para levar comida macrobiótica foi ele. Essas coisas não há dinheiro que pague. Fora o talento que ele tem. Ele tem um talento fora do normal. Ele é um gênio. Só quando ele morrer, vão dizer. Morreu um gênio. Porque ele canta muito bem. Ele é um poeta. Ele é engraçado. Ele escreve humor bem. Ele é criativo.